Existe um número máximo de sessões de ultrassom? Evidentemente, né? Evidentemente, tu tem que ter um cuidado, porque o ultrassom, principalmente quando a gente fala de ultrassom para o tratamento de gordura corporal, nós temos que ficar atento em relação ao aumento do perfil lipídico. O ultrassom tem essa capacidade, ele faz lipólise. Então, qual é o máximo de sessão de ultrassom? Normalmente, quem vai dizer que é o máximo que eu posso utilizar de ultrassom é a avaliação do meu paciente. Então, muito cuidado com os pacientes que têm um aumento de perfil lipídico. Não pode fazer um exagero de aplicação de ultrassom se esse paciente já tem uma tendência a aumento de colesterol e triglicerídeo.